Música Amigo telespectador, seu programa Músicas Que Levão está começando. E hoje nós vamos bater um bom papo com um duo. Mas nós ficamos com uma dúvida imensa, ficamos uma semana sem dormir, porque o nome desse duo é bastante difícil. Duofel, só que eu não sei, nós não sabemos se é Duofel ou Duofel. Eu pergunto então aos integrantes do Duofel ou Duofel, como que é o nome certo? O nome é Duofel, não é? O nome é Duofel foi, nós fazemos uma música que tem uma personalidade muito própria e diferente na linguagem violonística. Então criamos um nome que significa dueto, de duo, Fernando e Luiz. E Luiz, exatamente. Juntamos tudo para não ficar muito amado. Mas pronunciamos Duofel ou Duofel? No Brasil, Duofel. Mas nós já ouvimos. E na Inglaterra, Duofel. Duofel. Já ouvimos também. Na Alemanha nós ouvimos Duofel. Só no Japão que mudou um pouquinho. No Japão ficou Duofel, né? Brincadeira. E confirmou o nome. Mas o que é de curioso, não curioso não, o que é de importante no Duofel é o tipo de música que eles fazem. Vocês fazem músicas de autores desconhecidos? Os únicos autores desconhecidos somos nós. Na verdade, o Duofel nasceu pelas suas músicas. Nós somos, antes de sermos violonistas, nós somos compositores. Daí a necessidade de interpretar essas músicas veio o violão. Então o violão ficou sendo o condutor. E aí vocês optaram pela música instrumental. Optamos pela música instrumental. Para valorizar o trabalho. Exatamente. E aprendemos esse ofício da música e tocar o instrumento através das nossas composições. Claro. Com o passar do tempo vieram outros autores que a gente leva aos nossos shows exatamente para as pessoas perceberem a maneira diferente como a gente faz a nossa música. Então a gente toca Tom Jubin, toca vários autores brasileiros e internacionais também. Exatamente esse foi um dos fatos importantes que nós estávamos conversando antes de começarmos o programa. A respeito desse aspecto do Duofel, vocês têm uma personalidade própria. Ou seja, vocês podem tocar um autor inglês, vocês podem tocar um autor brasileiro, mas vocês têm uma linguagem própria, não é verdade? Essa foi a busca de vocês, não é? É verdade. Você, nessa música instrumental, Moécio, você sabe, o senhor sabe muito bem disso. Talento é a condição necessária. Ah, sim. Não adianta, ah, todo mundo que está na música instrumental tem talento. Mas depois disso você tem que conseguir imprimir a sua personalidade, a sua impressão digital. Claro, claro. E isso é o que vai valorizar a sua carreira num todo, o que vai levar a sua carreira adiante ou não. E mesmo como intérpretes, os intérpretes também. Nós vemos isso na música erudita. Exatamente. Os grandes pianistas são aqueles que conseguem imprimir a sua personalidade naquela música de com mais de 100 anos. Exatamente isso. E nós buscamos durante muito tempo um trabalho muito sério, muito determinado, com muita determinação. Mas como eu estava comentando aqui fora do programa, nós damos expediente, maestro, para chegar a essa excelência. Nós nos vemos todos os dias e trabalhamos a nossa música. Veja, são interessantes. Porque esse trabalho diário faz com que vocês vão moldando, esculpindo. Criando a unidade, não é? Criando a unidade. Criando a unidade num duo é fundamental. Sim, sim, sim. E só para completar, o interessante é que nós estamos hoje com 34 anos de carreira. No começo, nós buscamos... 34 anos de carreira. Se alguém quiser emprestado ele por um tempo, pode levar. E vice-versa. Muito bem. Começaram meninos, então. Novinhos. Nossos cabelos ainda eram das cores naturais. Sim. E tínhamos uma coisa muito linda, maestro. Ainda tínhamos uma mochila cheia de sonhos. Ah, que ótimo. E hoje... Essa mochila, ela flutuava e ia subindo pelo espaço e vocês atrás. Atrás dela. Exatamente. Te buscando. Essa mochila ficava sempre além ou aquém? Ou ela ficava próxima de vocês? Os sonhos fazem parte da busca de qualquer ser humano, eu penso assim. Claro, claro. O ser humano sem sonhos, ele abandona a sua essência. Abandona aquilo que ele veio para fazer. Depois de muito tempo, nós percebemos e entendemos que compartilhar o dom é o que se deve fazer da vida. Exatamente. E dessa forma, vocês estão partindo de uma unidade, que são vocês dois, e vocês vão partilhando com todos os... Bem, já que nós estamos falando disso, estamos falando de partilhar, nada melhor do que já, já, partilhar um pouco da arte de vocês. Vamos lá. E aí Música 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 Após um breve intervalo, Música que Levam estará novamente com vocês. Música 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 Música